Fala galera, Fabrício Cabuloso aqui, líder da Cabulosão Team. Estou aqui para dar meu apoio ao Sargento Engenios, como vereador, 28190. É um cara que batalhou pelo esporte da nossa cidade, em todas as áreas, não só na arte marcial. É um cara que apresentou vários projetos na Câmara Municipal, buscou mostrar as coisas erradas que o município estava fazendo. É um cara que lutou contra o sistema. Então, é isso que a população tem que olhar, é isso que a gente tem que buscar ter lá dentro. Um cara que vai batalhar pelo povo. Então, parabéns ao Sargento, foi o vereador que votou contra o aumento do salário dos vereadores. Então, isso aí mostra o caráter dele. Então, meu apoio é ele.